A gente tem um jogo que é muito legal, que a gente gosta de convidar casais aqui pra brincar. Não precisa ser casais, casais. Não precisa ser casais, casais. A gente gosta de chamar pessoas que vêm aqui. Um homem ou uma mulher. Semana passada esteve aqui o Felipe Saab do Jeito Moleque. Isso. E a Gabi. A esposa que é bailarina do Faustão. Ela faz o que? Esses bagulho que não tem nem sentido. Tá tocando a música. Ela faz coreografia pra música da Fininvest. Não tem sentido algum. E hoje tem um cara aqui que a gente é muito fã. A gente não pediu nem autorização, mas a gente gostaria de chamar. Pode chamar, Umbante? Sim. Senhor e senhores, eu posso chamar. Eu vi que ele tá ali. Eu posso chamar mesmo, de verdade? Eu não vi, não vi. Ah, eu tô com medo dele, porque ele é muito forte, cara. Senhor e senhores, eu quero uma sal de palmas para a Léo da Estronda. Léo da Estronda! Léo da Estronda! Vem cá, traz a mulher junto! Qualquer mulher que não traz aí. Pega uma mulher e traz. Nossa senhora! Minha mansão estará lotada daquelas mulheres que tu vê por aí na TV. Tu deve tá achando cago truque, mas as minhas é tipo o gato lá do palmeirão do Hulk. Ei, moleque, eu sou fã. Vai, caralho! Vem pra cá! Léo da Estronda, eu não tô acreditando, eu sou muito forte da Léo. Caralho, eu tô muito feliz por ele. Toca aqui. Caralho! A gente tava brincando com os negócios da maromba e tal. E aí, caralho! Caralho! Cuidado com o meu braço! Caralho, legal, tá namorando MC Guimê, hein, moleque? Para, Vitor. Não, eu tô falando de tatuagem, né? Brincadeira, pela mão... Olha o tamanho do... O Sai é um palhaço! Não, para! Vazou o pau dele. Senta aqui, moça. Vazou o nude dele do tamanho de uma criança o pau. Vamos sentar aqui! Vazou. Parecia que ele tava dando de mamar pra uma criança e a internet ao mesmo tempo. Vitor, vamos fazer o jogo. Primeiro, como você chama a moça... Quem viu o pau dele sabe, porque ele gosta e ele põe pra uma criança. Vitor, tô jogando aqui! Como você chama? Desculpa, Rayla. Rayla. Diferente, hein, Rayla. E Leonardo, né? O pessoal sabe. E aí, o que vai acontecer aqui, Vitor Sarro? Ah, vai acontecer uma coisa muito legal. Vocês são amigos e estão se conhecendo? São amigos. São amigos. Ótimo. Amigos. Não é, né, Tigrão? É amigo. Ninguém traz uma amiga no show de comédia, né? Traz sim, Vitor. Vitor, não fala do cara! Eu tô falando no ouvido dele, que você quer comer. Vá, Vitor! Fando no ouvido aqui dele, ô babaca. Ó, ele tá do seu lado aí, foda-se. Léo, o que acontece? É um jogo muito divertido. Eu vou ficar aqui atrás do pedesão. Todo mundo fala assim, porra, você... Sempre que alguém encontra a gente, fala assim, vocês fazem o quê? Sou comediante. Conta uma piada aí. Isso. Não sabe muito bem contar piada. É. Mas a gente decidiu contar piada. Mas pra dar um plus nisso, porque a gente é muito sem graça contando piada. A gente decidiu trazer casais e eles vão ficar... Pode até se aproximar um do outro mais perto mesmo. É, mas você que é difícil por causa do tamanho da sua cadeira. É, amizade, amizade. Amizade. Aí, bem pertinho, assim. Isso, frente. Isso, caralho. Aí, o que acontece? Cada um vai encher a boca com bastante água. E ficar um de nariz com o nariz com o outro, assim, ô. E aí, a gente vai contar a piada. E aí, a gente vai contar uma piada. Se rir, cuspiu. É. É sério. Mas só se quiser fazer, não é obrigado também, não. Não, e se não quiser, também eu vou te dar uma surra. Peraí que eu vou sair. E eu tô brincando. Para, para, caralho. Vitor, eu chamo o Rodolfo. O Rodolfo tá com ele. Mais um prejuízo. É, aí bota a toalha, assim, pra não molhar. É isso aí. Moleque, você pode fazer o que você quiser. Só não me comer, não me bater. Caramba, você é bem tatuado, hein, mano. O resto você pode fazer tudo. Esse pessoal que tem muita tatuagem é muito ruim. Eu, quando fui fazer a primeira, o cara fez um risquinho. Eu falei, fecha e faz um pirulito, por favor. Tatuagem dói, cara. Eu tô falando do Léo porque a gente que treina, né? E... Não, eu tô falando sério. Vai me treinar, toma agora! Vai, Rodolfo, otário! Tô brincando, tô brincando. Rodolfo, tô brincando. Vamos lá, então. Então é o seguinte, enche a boca bem de água. E não cospe. Se for cuspir só pra frente, não pode se cuidar. É, ali que você olha de frente. Pode encher mais. Tá água aí, rara? Enche mais. Não, você tá mentindo. Enche mais. Não, enche mais. Pode encher. E olha pra ele, hein? Isso. Ele é bombadão. Isso aí. Não vai cuspir, que geralmente ele fala isso. Ah, não cospe, hein? Não pode botar a mão na boca. Vou pra trás. Não pode botar a mão na boca. Obrigado. Só água, tá, moleque? Tô entregou aqui, tô de boa. Vai tomar a primeira cuspida, moleque. E aí, moleque, já logo de cara, vai tomar logo um cuspidão. Logo de cara, fiato. Esse moleque é zica, meu. O maluco fala que não pega a mina, olha aí. Como é que faz? Já vai dar a mão na boca. E vai deixar ela molhadinha, hein, moleque? Vai cuspir na mina e ela vai dar... Ela engoliu, ela engoliu no mal. Engoliu. Pode botar mais, dá mais água pra ela. Engoliu, engoliu. Para de ser trouxe. Ela engoliu. É, eu engoliu. Abre sim. A gente aqui vai reclamar. Tem que encher bastante, é. Diferente do Léo, a gente vai reclamar, caso você engula. Se você viu o nude... Se você viu o nude, você sabe que cabe mais água nessa boca aí. Vamos lá. Vai, Elbani, começa. Contar uma piada. Eu tentei contar essa piada semana passada, não consegui. Olha pra ela de frente, pra ela. Leonardo. Olha aqui, eu me sinto muito íntimo chamando ele sem ser do apelido. Porque o povo chama de Léo, eu chamo de Leonardo. Seguinte. Leonardo. Eu sou muito seu brother, vai me treinar. Olha essa piada. Eu vou ficar monstrão, miado. Vou ficar monstrão da estroda. Aí, vou fazer logo as tatuagens na cara também. Aí, se liga, galera. Olha pra frente! O cara tinha tatu. Sabe o que é tatu? Tatu, bicho. Não sei o barulho do tatu. Aí, pra fazer. Aí tinha o tatu. Aí o cara tava carregando o tatu. E é proibido carregar tatu no carro, porque é bicho silvestre, selvagens. Aí, tava com o tatu no carro. Aí a polícia parou o cara e falou, Pare! Quero olhar o que você tem no seu carro. Ele falou, não tem nada no meu carro. Aí o cara olhou, abriu o porta-mar e falou, Olha esse tatu aí! Você tá levando caça. Ele falou, esse tatu é de estimação. Como é que é de estimação? Ele falou, é de estimação. Eu mando ele pra onde eu quiser e ele volta. Você duvida? Aí ele falou, não duvido. Ele falou, vou te provar que é de estimação. Aí ele botou o tatu no chão e falou, O tatu, vai, busca um galho. Aí o tatu foi. Aí esse cara esperando. Aí esperando. Aí o policial falou, Cadê o tatu? Ele falou, que tatu? Tomei lá um cuspidão no Lestrona. Uma do sarro e acabou. Vai, enche a boca aí de água de novo. Cadê a água dela? Cadê a água? Aí. É essa. Agora você revida, moça. Caralho, o maluco cospe no meu. Pode encher, pode encher. Também, não tem uma pauta, tem uma bazuca, né? É o British Airborne da Stronda. É como a xereca das pessoas ficam. Para, desculpa. Com todo respeito, claro. Vai, última piada. Acabou. As costas dele parecem um tabuleiro de botão. Vamos lá. Vamos lá. Pinhama boa. O cara tava fazendo... O cara tava fazendo 20 anos de casado com a mulher. Aí ele falou, Amor, vamos no sítio que a gente transou pela primeira vez. Ela falou, vamos embora. Porque ela falou bem assim que ela era agressiva. Aí ele chegou no sítio, já jogou a mulher na cerca, no transário pela primeira vez. Começou a puxar o cabelo dela. E a mulher começou a se tremer toda. E ele puxava, batia nela. E ela se tremeia toda. Ele falou, Nossa, amor, há 20 anos atrás você não se tremeia assim. Ela falou, há 20 anos atrás a cerca não era elétrica. Essa é ruim, né? Eu não sei como. Então eu vou só uma rápida. Uma rápida pra acabar. Vai, se não for, eu tenho uma boa aqui que o Munhoz mandou. O cara tava com a dor no ovo esquerdo. Já teve? Dá direto. Só o ovo esquerdo. Aí, No caso dele é uma bola de capotão. Aquela bolona assim, doendo. Aí, aquela dor. Aí você vai no médico, no urologista. O cara foi. Aí chegou lá sem querer, ele entrou no escritório, na porta errada. Aí ele entrou no escritório de advocacia. Aí chegou lá, o cara falou, o que que houve? Pode falar? Ele falou, então, tô passando por um problema aí, eu tô com uma dor no ovo esquerdo. Aí o cara, sim, mas aqui é escritório de direito. Ele, caralho, que específico, irmão. Senhoras e senhores, uma salva de balançar, é o Stronger. Muito obrigado. Muito bom, irmão. Obrigado. Deus te abençoe. Espero arrumar uma briga do teu lado um dia. Valeu, mano. Vamos treinar, que você vai ficar gigante que nem eu. Obrigado. Valeu, Leo. Boa noite. Se divirtam, hein? Caralho, me dá um tapa que eu vou ficar contendido. Esse cara aqui, não vai ser que ele morreu? Eu sempre fico pensando nisso. É o Murilo. Não, ele fica na porta assim, ali, assim, não vai ser o cara que tá na porta do castelo, assim. É que esse cara que você olha, ele tá, você olha de novo, ele não tá mais. Fala, gente. Ele vai andando junto, o olho dele mexe junto. Vitor, esse foi o show. Obrigado. O Vitor só gosta de brigar com as coisas sonhadas. É impressionante. Segurança da casa que não pode. Termina, termina o show. Não, o show é isso. Então, se você gostou, uma coisa muito importante, estamos treinando esse show. Esse show vai ficar bem melhor daqui uns três anos, talvez. Vai. A gente tá treinando ele. Gostou? Divulguem pros amigos. Fala, meu, fui assistir o Renato Albani e o Vitor Sarrão. É um show muito legal. Sigam os dois nas redes sociais, Renato Albani e Vitor Sarrão. Sigam lá, por favor. Por quê? Porque ajuda muito a gente. Terão novos jogos, terão novas coisas. Se você não gostou, é muito feio ficar fazendo fofoca por aí. Então, para e ora um pouco. Ora. Ora. Olha pro seu interior. De repente, o problema tá com você. Vitor Sarrão.